Fala rapaziada, vou passar pra vocês hoje aqui alguns exercícios pra agilidade dos pés né, o famoso quick fit Então se você tá querendo fazer um treino, no final sabe o que fazer, é só você ter uma escadinha basicamente Se não tiver escadinha pode fazer com cone ou sei lá, colocar pedra, não precisa ter uma escadinha necessariamente Beleza? Vai te ajudar a mudar de direção, vai te ajudar a você agir mais rápido É o famoso quick fit, beleza? Então vamos pros exercícios Exercício 1, beleza rapaziada? Presta atenção que é só um passinho em cada quadrado, é bem simples, foca bastante em fazer a coordenação certinha Com os braços subindo né, é um exercício até que simples, beleza? Só um pé em cada quadradinho Presta atenção pra fazer o máximo focado possível e com o corpo inteiro no exercício tá? Eleva o joelho, movimentação dos braços né, a coordenação, foca nisso Quando puder olhar pra frente é bom também que você já tá colocando o corpo inteiro ali e fazer o mais rápido possível, focado Terceiro exercício É um deslocamentozinho ali, lateral né, bem parecido, só que agora você vai fazer lateralmente No vídeo não deu pra ver muito bem porque espelhou, mas você faz com a perna esquerda e com a direita tá? Alterna Você precisa fazer com as duas né, mano? Não é legal fazer só com um, então você bate e volta, bate e volta, faz o mais rápido possível com uma perna só, beleza? Esse aqui agora é uma variação do que você coloca dois né, colocando dois pés no mesmo quadrado, só que agora você vai sair e entrar Você pisa com o pé e depois pisa com o outro saindo e entrando Você tá vendo a câmera lenta aqui e você consegue entender um pouco melhor como que é esse exercício, beleza? Então basicamente é isso, você colocou o pé direito, saiu, colocou esquerdo, saiu, colocou direito, saiu, entendeu? Se quiser, volta um pouquinho no vídeo aí depois, você vai conseguir entender um pouco melhor, colocou a câmera lenta ali pra você entender tudo certo Esse aqui agora, até que parece um pouco com o outro, mas é diferente, tá? Porque agora você tá mais frontal, você vai fazer um deslocamento lateral O outro, o seu corpo ficava mais lateralmente, agora aqui você fica frontal no mesmo sentido da escadinha E você vai colocando o pé dentro e fora, dentro e fora com o mesmo pé Aí depois que você terminar, uma você alterna, tá? Então isso aqui é só pra te lembrar que você precisa fazer com as duas pernas, beleza? Se tiver alguma dúvida que ficou muito parecida com o outro lá, é só você pegar um vídeo e olhar o outro Você vai ver a diferença, tá? Exercício 6 Esse aqui agora também é dentro e fora, só que agora é frontal, tá? Faz bem rapidinho, mano, bem rapidinho Você pisa com o direito e esquerdo, saiu Direito e esquerdo, saiu Direito e esquerdo, saiu Sempre assim, sempre assim, mais rápido possível E focando na coordenação dos teus braços também, que é muito importante, beleza? Isso aqui é agilidade, mas também tem um efeito legal Opa, o vento levou ali Tem um efeito legal também na sua coordenação motora Então os braços, não é pra ficar desengonçado ou não Foca bastante, faz o movimento certinho É pra ser um movimento coordenado, beleza? Vamos lá Exercício 7 Tem uma mistura um pouquinho agora com a própria excepção, né? Você vai dar dois passos bem curtos dentro E fora você dá um saltozinho lateral, beleza? E dá uma seguradinha ali Aterriza o melhor possível, beleza? Então, esse é o exercício, tá? Eu acho esse bem legal Porque ele mistura um pouco com a própria excepção ali Com o teu tornozelo, o teu joelho É legal também você utilizar E quando você for pisar o pé dentro ali da escadinha É o mais rápido possível, mano Opa, foi, entendeu? Fazer o mais ágil que você conseguir Porque é essa ideia É o quick fit Fazer rápido Esse aqui agora é o exercício 8 Dentro e fora, esse aqui é tão... É simples de entender, né, mano? Mas caso você não entendeu São os saltos Onde você vai colocar os dois pés de dentro Aí vai sair No próximo você entra novamente E sai Entra e sai Entra e sai Beleza? Esse é o foco Com pequenos saltos Fazer o mais rápido possível Parece fácil, mas difícil pra caramba, mano Cansa pra cacete Porque... Esse movimento lateral aí Você precisa... Forçar bastante Pra conseguir fazer rápido Eu acho que os... Os de skipping Viam até mais fácil Do que esse de fazer aí Exercício 9 É o famoso carioca Calma, você bugou aí Você vai ter uma câmera lenta aqui É... Você pisa com o pé E com o outro Você passa por trás, entendeu? Se ficar muito bugante, mano Você vai só olhar depois Melhor pra câmera lenta Mas é basicamente isso Você vai pisar com cada pé Em um quadrado específico Mas... O primeiro vai na frente E o outro vai por trás Basicamente isso É... Agora é o exercício Parecido com o primeiro Só que agora você passa, entendeu? Você vai pisar com um pé só Esquerdo e direito agora Agora esquerdo, tá vendo? Agora direito Agora esquerdo Direito Sempre com um pé só Batendo e voltando Batendo e voltando Essa é a ideia, tá? Não coloca dois pés Porque vai ser o próximo exercício Coloca um pé só Pode olhar aí como é que eu tô fazendo Ó, direito, esquerdo Direito, esquerdo E sai com os dois pés Pisa com um E sai com os outros dois novamente Entendeu? Essa é a ideia desse exercício É... Então não é pra colocar os dois pés dentro não Isso é pra dificultar e fazer você pensar mais Esse agora você coloca os dois pés O exercício 11 Você pode colocar os dois pés Beleza? Pode não Tem que colocar, né? Você pode ver que ele tá colocando Ó, direito, esquerdo Direito, esquerdo Direito, esquerdo Direito, esquerdo Tá vendo? Sempre os dois juntos Essa é a ideia Se você achar que tá muito difícil Começa um pouquinho devagar Só pra pegar E depois você faz mais rápido Entendeu? Essa escadinha É meio ruim Porque ela voa rápido Mas é... É até bom que força você A fazer mais concentrado ainda Então é... Essa dificuldade Essa mudança aí É pra deixar mais difícil E fazer você pensar mais Esse aqui é uma variação Daquele lateral Lembra que eu falei Da parte de ir pra perseguição Com o saltozinho É bem de boa, mano Você faz alguns skips E salto Acabou Essa é a ideia Fiz o skipzinho ali Saltei pro próximo quadrado Tá vendo? E aí agora eu volto Isso Faço o skip E dou um salto E dá uma seguradinha, tá? Aí você faz o skip Onde você saltou Pode ver que É... Quando eu aterrizo Eu não vou pra outro Pra outro quadradinho Beleza? E agora o décimo terceiro exercício É um... Dentro e fora também Parece naquele de saltozinho Só que agora você vai fazer É... Comparar os vídeos Que você vai ver que é diferente Sim, tá? Porque você Não vai entrar Pela esquerda E vai pra direita Não Você se mantém Na mesma linha Só vai mudando Só vai entrando com o pé E saindo com o outro No antigo lá No mais... Um dos primeiros lá Você entrava pra um lado E saia pelo outro E esse aqui É... Uma espécie de mini suicidiozinho Se a gente pode dizer assim É só você avançar e recuar Avançar e recuar O mais rápido possível E isso é difícil Porque você precisa Você sente a vontade De não levantar o pé Pra ir mais rápido Mas você precisa Porque tem escadinha ali Senão você vai bater o pé E vai quebrar tudo E vai bagunçar tudo Quebra não Vai bagunçar tudo Então foca nisso Os braços sempre bem coordenados Pra que você Consiga fazer o movimento O mais Eficiente possível Tá? Não é só colocar o pé Bater e voltar Ficar fazendo desengonçado Então como já falei antes Você precisa fazer focado Coordenando tudo E é isso A ideia é ser o mais rápido Todos os exercícios Tem que ser o mais rápido possível Não tem como você fazer Ele devagar Pode fazer pra aprender Tá? Mas a ideia é fazer o mais rápido possível Então foi isso rapaziada Esse foi o vídeo É... Dos exercícios do Quick Fit Espero que você tenha curtido Tá? Tá passando alguns vídeos Aqui em sua frente Pra você continuar assistindo É... O que você quiser E se você não tá inscrito também Mano Se inscreve Que aqui é o seu conteúdo fera Deixa teu comentário aí De sugestão pro próximo vídeo E tamo junto